Nissete Xavier Miesa, mais conhecida como Nissete Bruno. Foi uma atriz brasileira, nascida em 7 de janeiro de 1933 em Niterói, Rio de Janeiro. Nissete realizou sua estreia profissional no teatro com a peça Romeu e Julieta, em 1945. Com mais de sete décadas de carreira ela tem 58 trabalhos na televisão, 12 filmes no cinema, 53 peças no teatro e 15 prêmios. Ela foi casada com o ator Paulo Goulart de 1954 até a morte dele em 2014, ele tiveram três filhos. Ela faleceu aos 87 anos, em 20 de dezembro de 2020 no Rio de Janeiro, devido a complicações causadas pela Covid-19. Seu corpo foi cremado e as cinzas foram levadas para o Cemitério da Consolação, em São Paulo.